É rapaziada, essa vai ser a primeira partida da minha line, depois de tudo isso que aconteceu né, da saída do Razael, do Double, do Biel, do Dimolek, fechou? Aí você me pergunta, quem que ficou no time coach? No time ficou o Mito, ficou o Leozin, o Juan, aí eu peguei dois caras da base e subi para o time principal, que foi o Chaves e o JP né, aí completou o time. Aí eu quero mostrar para vocês agora, como que está sendo o desempenho do meu time né, na nossa primeira partida, quero que vocês vejam se tem condição desse time jogar junto, ou então vai ter que ter uma reformulação né, primeiro ó, o time que está jogando aí é o Mito, o Leozin e o Chaves e o DX, o DX é um suporte que eu estou testando, fechou? O Mito agora está como CPT, a gente está caindo em Pochnock, você pode ver né, é porque o Mito como ele chegou agora, ele não está tão adaptado a nossas estratégias, certo? É assim, a gente cai em Capital, cai em Lubermilk, então o Mito não sabe tanto né, como o Razael sabia, então ele resolveu cair em Pochnock porque é uma cal que ele já domina, é uma cal que eu trabalhei com ele né, quando eu fui treinador dele na Legends. Então ele cai em Pochnock, ele é o capitão agora do time, fechou, por enquanto, não é fixo ainda, mas agora ele é o capitão, e ó, nós estamos aí na visão do Leozin, vocês vão ver o Leozin jogando, e o Leozin cara, que fala desse jogador, você vai ver o quanto esse cara está chamando a responsabilidade para ele, assim que o time, os meninos saíram do time né, o Leozin chegou e me falou, coach, eu vou assumir a responsabilidade, e tu vai conferir isso nessa partida cara, o que o Leozin está jogando é um absurdo tá? Aí a gente luteou o Pochnock, rotacionou de carro, e se posicionou no Mbimazaki, fechou? Tamo aí Mbimazaki, marcação padrão ó, agora também não pega safe, e aí que vai começar cara, só nessa partida, se eu não me engano foi 14 kills, 14 foi 16 kills, então fica até o final mano, porque eu estou feliz cara, é gratificante tá entendendo? Tipo assim, o meu time me deixou, o meu time me saiu, mas os caras que ficaram mano, estão bagaçando né, aí você pode ver aqui rapaziada, olha que interessante, o Mito cara, antes o Razael a gente pegava bem, se posicionava bem na safe né, ficava bem posicionado, agora aqui esse posicionamento é diferente né, é um posicionamento que a gente não pegava tão antes, aqui é uma marcação para pegar aqui ó, você pode ver que a gente está posicionado na linha da safe, fechou? Tá o Leozinho e o Chaves, e o Mito e o suporte lá atrás, fazendo a marcação em quem vem de Mbimazaki, para pegar a kill né, então era coisa que a gente não fazia antes, o Mito já gosta de trabalhar isso né, pegar a kill, pensar em kill também, tá entendendo? Então você pode ver aqui ó, na ponta da safe, a gente querendo pegar aqui ó, quem vem de fora da safe, tá ligado? Olha que inteligente, olha que diferente essa estratégia né, bora ver aí ó, e tu vai ver como deu certo, você pode ver aqui o Chaves e o Leozinho posicionado ó, olha os caras vindo de fora da safe ó. Muito bom cara, deixa eu anotar isso aqui, estratégia nota 10, olha o Leozinho aí cara, olha a agressividade do Leozinho, não deixa o gelo em pé não cara, quebra tudo, olha aí, é desse jeito cara, boa o Chaves matou, pegamos duas killzinhas aqui agora rapaziada, aí o Leozinho está indo lootear lá, Aí a safe cara, fechou lá embaixo da ponte ó, embaixo dessa ponte é de Catatua, Catatua não né, de Catatua Liste, bora ver a comunicação deles, você viu o Mito falando aí, não separa, uma coisa que eu peço muito no endgame é isso aí ó, não separar tá, interessante ver o Mito chamando atenção pra essa questão né, de não separar cara. É, falta falar só qual que é a casa né, porque Catatua Liste é cheio de casa né, o cara tá vindo pra casa L, deveria ter falado né, casa L Chaves. Ó, tem cara com suporte mano, outra coisa interessante ó, olha a consciência do Leozinho cara, pronto ó, joga aqui no negativo aqui assim né, na árvore, na pedra. Você vai pegar mais pra você fazer granada ó, Chaves, ele vai fazer bomba ó, você pode ver aqui o Leozinho ó, tá meio que um suporte né, você pode ver aqui o Mito, o Chaves e o suporte que é o DX, tá um pouquinho mais avançado, ó o Leozinho teve consciência cara, como o nosso suporte tá sofrendo rush e eu tô mais atrás, quem fica de suporte agora é eu ó, ele fica um pouquinho mais recuado, pra pegar os caras mais atrás, pegar os caras de lado mano, é uma estratégia também diferente né ó. Segurando o rush, ó o Mito caiu, Leozinho tirou 53, tem que mudar a posição, ó o Chaves deitou 2, o que esse Chaves tá jogando também viu, 2 babão e 1, tentou, olha a agressividade do Leozinho, não tá salvando não Chaves, vem tropa, matei porra, amassou viu mano, é isso que eu gosto, não olha a atitude, pronto, agora aqui vocês vão encontrar um erro rapaziada ó, vocês viram que aqui ó, o meu time tá sofrendo tiro né, vocês aí sabem me dizer qual que é o erro aqui rapaziada, falar aí pra mim, te dá 3 segundos, qual que é o erro do meu time, a gente tá sendo incomodado, tamo sofrendo tiro lá de Catatua, Catatua coach, lá de Catulist, fechou, tamo sofrendo tiro, o que é que se pode fazer aqui ó, bom, vou explicar pra vocês, você pode ver que o DX, ó que é o suporte, e o Mito, não, o DX e o Chaves né, tá com a vida cheia, vamos colocar assim, então eles dois podem muito bem dar a bala de volta, tá, o Mito salvava o Leozinho e o Chaves, o DX dava a bala de volta nesses caras, pros caras não incomodarem tanta gente né, não ficarem tão à vontade atirando no meu time, então o DX e o Chaves como tá com a vida cheia, tem que dar a bala de volta, entende, e acabou que eles não devolveram a bala, tá, então esse é o erro, tirando a vida do Leozinho, a vida né, aí ó, vamos pegar a safe agora, o Chaves caiu ó, pronto, o Chaves caiu, o que é que você fala aqui rapaziada, ó, o Leozinho salva, tá salvando o Leozinho, e Mito e DX dava a bala de volta, ó, que é assim, ó, rilando o Chaves, vai ficar em cima da ponte, Mito, bora ver, Mito caiu de novo, dá bala, dá bala, tem 11 livros rapaziada, cara na cerca, um granadinho é bom, viu, o que que eu vou fazer, 31, 31, granada de 2, 45 no marcado da esquerda, Mito matou um, um tiro, um tiro, bom, um tiro também, olha o Chaves fazendo a boa, mano, agora que o Leozinho se emocionou, mano, o Leozinho aqui, ele foi perigoso, tá ligado, você viu que o time dele ficou em cima da ponte, ele desceu sozinho, né, poderia descer pelo menos um com ele, tá ligado, pra ele não ir sozinho, porque o último cara tá na cerca, aí ele vai ruxar só, mas vai acabar matando o time, o time vai acabar matando esse cara, só que deveria alguém com o Leozinho, tá ligado, ele vai tomar uma atitude solo, né, deveria ter chamado, Chaves vem comigo, bora pular aqui, acabou que pulou só, o Dx caiu, o Dx caiu, o Dx caiu é um suporte que tá em teste, fechou, não vou estranhar não, vou pular solo nele, vai abrir pra vocês, vou pular solo, o Leozinho foi, toma atitude, e dá satisfatório, lá ele se matou, o Leozinho, esse cara da ponte é matado, olha só a quantidade de kills, rapazes, que a gente fez, pronto, a gente fez, o Chaves fez 8 kills, Chaves 8 kills, Mito 2 kills, 10 kills, né, e Leozinho 4 kills, então 14 kills, nessa primeira partida, fechou, o Dx fez 0 kills, JPL Cup, tá, aqui pra achada do Kalahari, família, aqui ó, tá o Endgame, e o Juan tá jogando, certo, o Juan, o Leozinho, o Mito, o Dx, né, é porque a gente tava sem suporte, estamos sem suporte ainda, então eu tive que pegar alguém de fora, pra fazer teste com a gente, aí depois eu substituí o intermediário, o Chaves que é intermediário pelo Juan, agora o Juan tá jogando como intermediário, e aqui é o Endgame no mapa Kalahari, tá bom, Leozinho e Mito o Juan, o Juan deitou 1, eu tô começando pelo Endgame, rapaziada, porque a gente caiu o labirinto, tá, praticamente não teve nada, entendeu, começou a ter trocação agora, então eu coloquei a parte do Endgame, ó, os caras tá ruxando na gente, Mito tomou atitude, não, 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 não tá ruxando não, não vai, tá, tá, tá sim, vamos lá, atrás do gelo preto, uma coisa que eu não gosto, rapaziada, eu não deveria falar isso, mas eu vou expor o meu time, você viu que o Mito passou uma cá, ó, vocês escutaram, eu vou até botar pra vocês verem, o Mito vai falar, é, vamos grudar na pedra aqui, ó, os quatro juntos, beleza, ninguém responde ele, escuta aí, dá play, ó, ninguém responde, beleza, isso eu acho eu, cara, eu não gosto disso, tá ligado, quando o capitão passa uma cá e o time não responde, mano, já briguei com eles aí, tá ligado, já deu uma brigadinha com o Leozinho, com o Juan e com o DX, porque a gente passa e o capitão passa a cá e você não responde, sacanagem, né, mano, eu não curto isso não, por quê? pro capitão, mano, vocês tem que passar confiança, tá ligado, capitão passa uma cá, bora meu capitão, vamos sim, cara, pra onde é que você quer que a gente vá, é desse jeito, né, tem bala de AR, vai dropar, Mito? Muito bem, mano, eu só tô com medo de tomar lá em cima, velho, vamos cortar mais na pedra, porra, tem bala de AR, Mito? Pronto, seguiu, vou dropar 30, dropei 30, cara, esse tá tomando de AR em cima, Mito deu bala de volta, se vir em granada, eu faço o meu primeiro ATL, toma cá, ó, o Leozinho caiu, não dá cara, Leozinho, 17 vivos, rapaziada, 17 vivos nessa safe, mano, que situação, cara, tanto de granada, e os três juntinhos, só que eles não podem abrir pra esquerda, porque se eles abrem pra esquerda, eles tomam do morro, então, o único local que tem pra eles ficar aí, ó, o Juan já foi, o Mito já foi, só o Leozinho vivo, cara, e olha o que o Leozinho vai fazer, pegou um aqui, né, papou, deitou dois, esse o Leozinho, analisa, analisou, ele puxa o capa aí, viu, fez gelo, essa é a partida que vai comprovar, mano, o quanto o Leozinho chamou a responsabilidade, né, ele tá solo, cara, ele tá solo, mas vai dar orgulha, nossa, deveria nem revelar pra vocês, beijo mesmo, tá de doze nova, vai, aqui ele tá esperando alguém aparecer na mira dele, né, aqui ele tá tendo só cautela, cauteloso, na dele, gelinho, ele tem um gelo ainda, eu não tô aqui, cara, pulou, eu vou deixar eles trocarem, eles nem sabem que você tá aí, mano, eu acho que eu vou rilar, eu vou rilar um kit e ir depois, eu acho, tá, agora tem que avançar, né, que o cara bateu, ó, tem essas pedrinhas na frente aí, que ele pode ficar a couve, tem granada de luz, fio no chão, matou um, só o mais um, rapaziada, matou, morreu pro gás, é, mano, ele falou que ia tomar, ia tomar a responsabilidade dele, ia tomar a responsabilidade, tá ligado, ele assumiu a responsabilidade, mano, e assumiu, tá, nessa parte do Juan matou zero, DX matou um, Leozinho matou quatro, né, cinco, e Mito matou mais um, então seis kills, desclassificamos no campeonato, rumo à próxima fase, fechou, então é mais ou menos assim, cara, que o meu time tá jogando, né, talvez vocês pensam, cara, é o fim do time, né, os caras que ficam no time não vai dar conta, não vai dar conta, os caras não mais que contam, rapaziada, mas praticamente é isso, fala aí o que é que você achou, se você tá gostando do Leozinho, do Mito, do Suporte DX, do Juan, tá, o Juan, que logo em seguida fez uma partida maravilhosa, vai sair no canal dele também, fechou, rapaziada, é isso, cara, vou continuar trabalhando, estou focado no recrutamento, fechou, e foca cada vez mais pra colocar a New Start, mano, lá em cima, beleza, então deixa o like aí, comenta o que é que você achou de novo, é, uma dica pra você, cara, se você quer deixar sua line cada vez mais forte, melhorar o individual e melhorar o coletivo, te indico os cursos do Coach Green, beleza, lá tu pode adquirir algum curso, cara, pra melhorar a sua line, deixar a line mais forte, então me chama lá que eu vou te responder, fechou, valeu, é nóis, e go New Start. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí